Nesta terça-feira, logo mais às 9h15 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff visita o trecho central da rodovia Norte-Sul, no distrito agroindustrial em Anápolis, Goiás. A presidenta retorna à Brasília no fim da manhã. E ontem, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma ligação telefônica do presidente recém-eleito de Israel. Durante a conversa, o novo mandatário israelense pediu desculpas à presidenta Dilma Rousseff pelas declarações dadas pelo porta-voz da chancelaria daquele país em relação ao Brasil. O presidente eleito esclareceu à presidenta Dilma Rousseff que as expressões usadas não correspondem aos sentimentos do povo israelense. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.